sejam muito bem vindos ao canal leodo júnior rosas do deserto hoje estamos aqui para falar sobre arábico black né e dizer que ela pequenininha ela não fica black 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 preta preta né chamada também de black skin se você gosta desse assunto já deixa o like aí não esquece de se inscrever pessoal eu percebo que tem muita gente que ainda não é inscrita não paga nada é só clicar aqui ó inscreva-se aí você clica você se inscreve no canal para que os vídeos que eu posto apareça para você só para isso então se inscreve aí não deixa de se inscrever tá bom vamos lá ó aqui nós temos vários tipos de de plantas né alguns tais socotranos e alguns arábico black vou mostrar um arábico black pra vocês tem uma né deixa eu mostrar pra vocês com black né e olha só aqui embaixo ele ainda tá ele ainda tá é verdinho desse lado mas desse lado começou a escurecer ó né e aqui em cima ela vai crescendo vai escurecendo ó o caudex vai ficando preto 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 ó ó né ó quando molha aqui parece mesmo fica mais preto certo então ela vai crescendo pequenininha uma planta pequenininha assim ó não tem como saber se ela arábico black porque ela vai escurecer com o passar do tempo algumas escurece mais rápido por exemplo olha só essa aqui né mostrar aqui pra vocês olha só ela já é menor mas olha só como já tá escurecendo né ela vai escurecendo outro aqui com dois galhos ó ó aqui é mais clarinho aí vai escurecendo aqui em cima certo então deixa eu pegar uma uma bem escura aqui ó ó que tem várias arábica com black várias né olha só essa aqui que linda ó bem escurinha né Desde lá da base Que legal, né pessoal E assim, exótico, né Caldex escuro Que chama Black Skin, né É bem exótico Mas ela vai escurecendo Olha essa aqui O galho bem pretinho, mas aqui, ó De um lado Ela tá mais escura Eu vou até virar assim Porque quanto mais sol ela pega Mais escura ela vai ficando Certo Então as vezes ela vai pegando sol só de um lado Aí vai escurecendo mais de um lado Certo, pessoal Então tem que ter sol Tá, tem que ter sol Tá bom, pra que ela escureça Rapaz, aqui tem umas mutuca Não sei se vocês sabem o que é mutuca É uma mosca assim, ó Desse tamanho aqui que a bicha Pica Sabe as pernas da gente Complicado Aqui a gente tem as tais socos já Que é outro tipo, né Que é um tipo de arábico É uma mistura de arábico É uma híbrida Né, de socotrano com arábico Ó, desse tamanzinho já quer florir, ó Os tais socos Né, então Aqui também tem um tais socos escuro, ó Black skin, ó Que chama black soco, né Vai escurecendo, ó Vai escurecendo o caudex, né Muito lindas também Muito lindas também Aí eu tenho as sementes, né As sementes de arábico com black As sementes de arábico com black Olha essa aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês, ó As pessoas veem a planta bem pequenininha Dizendo, não é arábico com black não Não tá nem preto, ó Aqui tá bem verdinho, né Olha só a cor que vai ficando, ó Olha só a cor Aqui já tá bem escuro Né, ó Olha só a cor Entende? Ó, aqui tá bem verdinho, ó Então ela vai ficando com o tempo, pessoal Eu tenho uma arábico com black lá em casa Que ela só ficou black depois de grande Né, depende muito da genética, né Lógico, quanto mais cruzamento entre As pretas, negras, bem negras Mais ela vai ficando É, escura A tendência de uma genética de uma semente Que veio de duas arábico com black Bem escurona A tendência é ela ser mais escura Né, então Dessas aqui, né Dessas plantas eu ainda não tô vendendo Eu vou selecionar Olha só essa aqui, pessoal Olha a cor dela, ó Né, essa aqui já é uma que foi Saiu mais black Né Aqui eu tenho vinte e duas Vinte e duas tais socotrano E umas vinte arábico com black, né Que É, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a A Vou trocar ela de vaso Vou começar a dar um tratamento especial Tanto pra estar socotrano Como pras arábico com black Pra quê? Pra que eu possa Polinizar Né, uns com os outros E ter as sementes As sementes De arábico com black Sem precisar comprar Que as sementes que eu vendo pra vocês São sementes importadas Que Acaba dando essa qualidade aqui de planta, né Aqui é porque tem misturado Tem obeso Tá misturado aqui Mas eu vou deixar um Um lugar só pras arábico com black E um lugar só pras tais socotrano Né As sementes que eu vendo pra vocês Elas são sementes que vêm de fora Então eu faço o que? Eu compro Pra revender Né Mas logo mais Né Porque Depois de tanto trabalho, né A gente Não vai mais precisar Né Ficar comprando sementes de fora, né Olha a diferença Essa aqui é Arábico com white De antes Bom, essa aqui já é Arábico com white Arábico branquinho O caldex Ela vai ficando Cada vez mais branquinho Mais clarinho Certo Então É Ó aqui Outro arábico com black Ah não Essa aqui é a torpido Torpido Tem vários tipos de arábico aqui Que eu Que eu comprei uma época Muitas sementes É Sementes especiais Né E fui E plantei Não vendi Por quê? Porque É um investimento pessoal É um investimento que você faz Tá Comprando Uma semente E plantando Porque lá na frente Ela vai dar O retorno Lá na frente Não se preocupe Que rosa deserto É uma coisa Que dá muito retorno Graças a Deus Né Dá pra você trabalhar Com rosa deserto E ter um bom retorno Olha só Essa taisouco aqui A cor que tá ficando Bem vermelho Bem vermelho Né Ó Vou entregar Outra aqui Que tá florindo Ó Então tem muita coisa Legal vindo aí Né Daqui a pouco A gente vai Selecionar as plantas Aqui Né Muita coisa Boa Olha só Quantas plantas A gente tá tendo aqui Essa semana A gente já vai plantar Mais mil E devagarzinho Né De mil e mil A gente vai Fazendo nossos cavalos Ali tá os enxertos Olha só como cresceu O tanto de enxerto Né Ó Os enxertos Que a gente tá produzindo Né Eu acho que tem Em média Uns 500 enxertos É pouco ainda Pra uma produção grande Mas Vocês que estão acompanhando Aqui desde o princípio A Floricultura de Maria Vocês sabem Que tá crescendo Né Devagar Mas tá crescendo Então é isso pessoal A gente tem que Que fazer acontecer Né Aqui ó Tem umas mil folhas Aqui ó Aqui as mil folhas Ó Que a gente vai Replantar Né Todas as três aqui Que já tá Saindo a raiz Pra fora Vamos replantar Essas três plantas Aí num vaso grande Um vaso bonito É E é isso Só que agradecer A Deus Né Então é isso pessoal Nesse momento Né Quero dizer pra vocês Que eu tenho Sementes da Arábia Com Black E tenho sementes Também da Taisoco Tá Taisocotrano Né E Também tenho sementes De outros tipos Tenho sementes Da Da Arábia Com Yaku Laburi Tenho sementes Da Arábia Com Buque Né Então qualquer coisa Entre em contato Comigo Tá Meu É WhatsApp É 85 DDD Né E 85 989098302 E se você ainda Não conhece A nossa loja Eu convido vocês Pra conhecer Nosso site Tá Nosso site É Lojadoleudo.com.br Eu botei esse nome Pra vocês Nunca mais esquecer Que loja é essa Da internet É Lojadoleudo Lojadoleudo.com.br Visita lá Tem enxerto Tem camisa Tem Tem sementes Lá também Tá bom Visita lá Nossa loja Aqui na internet Lojadoleudo.com.br Tá bom Então é isso Nesse momento Quero só agradecer a Deus Agradecer por tudo Agradecer pelo pão de cada dia Por mais um dia de vida Agradecer Senhor Pelo meu trabalho Agradecer pela minha família Agradecer Por minhas plantinhas Né Agradecer pelo pão de cada dia Agradecer por tudo Senhor Agradecer por estar respirando aqui Mais um dia de vida Obrigado Senhor Obrigado meu pai E obrigado a todos vocês Que fazem o canal Leudo Júnior Rosas do Deserto Crescer a cada dia mais Tá Então entra aí em contato Vamos manter o contato Se inscreve aí no canal Se inscreve Não esquece Não esquece E se você quer se profissionalizar Nós temos aqui Nosso curso Tem o curso básico E tem o curso completo O curso básico É curso do leudo.com.br E o curso completo É leudojrrosas.com.br Tá Tem tudo pra você Sobre o Rosa do Deserto Aqui Tá bom Tem curso Tem semente Tem planta Tem tudo O que você quiser A gente consegue aqui Um abraço galera Tchau Tchau